olá meus amores bem-vindo no meu canal eu sou a Lídia e hoje eu irei ensinar para vocês como fixar uma peruca que já tá antiga e trazer assim ela de volta para a vida para que a gente então possa continuar a usar é uma peruca que tá comigo há dois anos e vamos lá hora de transformar a nossa peruca seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no meu canal e a nossa peruca como podem ver ela tá super gasta aqui na parte de cima né como uma peruca que já tá comigo há dois anos é natural com quanto tempo ela vai perdendo os fios de cabelo principalmente na parte da frente é onde a gente separa o resto não podem ver eu irei ensinar como fixar esta parte da parte de cima e para isto eu vou precisar uma linha e agulha a linha e agulha a linha será mais tem que ter aproximadamente o tom da cor da lace que é para poder fixar em condições também irei de usar o o meu concila que para fazer a camuflagem e o elástico assim já largo que foi na hora de eu fazer aplicação da peruca na minha cabeça então é super rápido e super fácil e eu irei ensinar para vocês como fixar essa parte que tá precisar de reparação começamos a fixar nossa peruca eu vou tirar da cabeça do manequim e virar ela assim para este lado né a parte que vai ser fixada será esta parte desta costura e tal que aonde está o formato do risco tá muito fácil vocês vem assim ó e dobram dobram a lace na parte do top e vocês vão começar a costurar daqui até na ponta ou do lado para o outro conforme vocês vão vocês preferirem né então é só fazer a dobra assim e com a nossa agulha e vocês vão costurando esta bainha aqui de cima de uma ponta ou de onde ver como aquela parte de cima ficará bem disfarçada e bem escondida com a ajuda da do consela e irá disfarçar ainda mais e agora já estamos bem no finalzinho aqui da nossa costura ver como é que foi costurada ela foi costurada daqui até na parte de trás quando a gente chega aqui no finalzinho na parte de trás e estudamos o nosso nome como podem ver aqui a costura tá sem risco tudo pronto agora tá costurada agora só vem com a nossa tesoura e cortar esse fio da minha né agora eu vou mostrar como ela ficou na parte de dentro tcharam e olha já como é que ela já ficou bem disfarçada então agora hoje de finalizar e camuflar esta parte da frente com a minha concila deste com esta concila eu irei passar aqui na parte da frente toda e ela então vai para aparecer assim mais natural e se quiser também vem o rímel né e vai preenchendo estas partes de cima que estão assim meio embranquiçadas então vai só passando assim na parte do fio passas para dentro e ela vai então vai camuflar para disfarçar melhor olha como ela já está bem disfarçada eu ainda não apliquei a o concila e também é nome por não apliquei a mascava então com a mascava você vai pondo e preenchendo como ela é quando a peruca é preta você vai preenchendo assim desta forma para parecer mais natural e dá aquele deixa a gente passar o concila aí então ela vai preencher ainda melhor e vai parecer bem natural como podem ver ela já tá bem camuflada agora eu irei aplicar o concila com essa brocha aqui do aplicador e então é só fazer vou repartir um pouquinho do cabelo e vou cobrindo as áreas que precisam ser camuflada venho aqui e para finalizar eu irei aplicar o elástico e aplicar este elástico aqui para que eu então possa aplicar a peruca na minha cabeça então é só fazer aplicar o elástico o meu concila e vocês irão de ver como ficou a peruca bem disfarçada agora peruca já está quase prontinha eu só vou aplicar o elástico que eu esse elástico largo nele vou pôr de uma ponta até do outro lado depois eu vou aplicar na minha cabeça vocês vão ver como irá ficar prontinho já tá aqui o elástico aplicado o próximo passo eu vou aplicar na minha cabeça prontinho prontinho tá aqui a nossa peruca olha como é que ela ficou bem disfarçada vocês viram como é que ela tava lá no comecinho então agora eu vou pôr na minha cabeça e para vocês verem como ficou o resultado final dela agora só vir aqui com o elástico e passar aqui o elástico bem na a parte de verinhas de trás e virando assimgart Cardista ch precisou e paz tá bem disfarçada tem sport you tá logo pessoal só para fora que lá para atrás e lá ch emblemas até aqui ó e a gente puxa Prontinho Olha como é que ela estava Antes e depois Um truque Bem básico, bem simples Mas que ajuda Imenso Nas nossas perucas quando a gente quer usar Só uma coisinha pro dia a dia Sem ter que Tá sempre pra comprar uma peruca nova Então agora Aqui na parte da frente Eu vou pôr um pouquinho Do spray Que é o Got to be spray Então que é pra ela Poder ficar Bem natural Então eu só puxar aqui um pouquinho E eu vou fazer O spray então Do Got to be Só mesmo Pôr um pouquinho, só mesmo aqui na partezinha Da frente E deixar mais um pouquinho Deixar mais um pouquinho Deixar um pouquinho Deixar um pouquinho Então depois dela já tá assim Eu venho E sento ela aqui em cima Não tá super natural O disfarce Ficou ótimo O que a gente quer fazer Mais é se desfazer da peruca Uma vez que os fios de cabelo Começam a sair Então Dá aqui uma ótima opção Vou deixar agora secar um pouquinho A parte do Got to be spray Vou meter mais um pouquinho E aí deixar secar Pra ver Pra ver como está o resultado final Agora eu só vou remover Pra ver como é que ficou A parte da frente Tá bem disfarçada Só só ver aqui mais um pouquinho Com o meu Consela E vou passando mais na parte da frente E vou passando mais na parte da frente Vou deixar assim Ela mais bonitinha Mais shiny E olha Tá aqui Eu acho que ficou bem disfarçada O que é que vocês acham? Comentam lá Deixam lá Vossos comentários Eu Deu pra dar assim Um disfarce Na peruca Então diz lá O que é que vocês acharam Desse disfarce Que eu fiz Na parte de cima E a nossa peruca Então Tá pronta Pra ser usada Aqui o resultado final Olha como é que ela ficou Na parte de cima Bem disfarçada Não se esqueçam Inscrevam-se no meu canal Todas as semanas Eu irei postar Dicas Como a gente trazer Nas nossas perucas E fazer a transformação Nas nossas perucas Tá aqui O resultado final Ficou bem natural Tá bem disfarçada Então não se esqueça Inscrevam-se no meu canal Todas as semanas Eu postarei Vídeos novos Dado dicas Como a gente cuidar Das nossas perucas De como a gente deixar Elas assim Lindas e glamourosas Seja muito bem-vindo E vão lá Beijinho Não se esqueçam De comentar E se inscrever E se inscrever